Música Então, a aula hoje é sobre conceito de saneamento ambiental. Muitas vezes, saneamento ambiental, às vezes, também é usado como saneamento básico. Depois eu explico para vocês a diferença. Então, o objetivo da aula é explicar o que é conceito de saneamento básico e também como que é a contextualização do Brasil referente ao saneamento. Então, como eu falei na aula passada, antes da Revolução Industrial, existia capitalismo, o homem era nômade e ele só andava, caçava e retirava a natureza para comer. Depois que ele conheceu a agricultura, ele se estabeleceu no local e começaram a surgir as cidades, as tribos. Só que naquela época não existia preocupação onde jogar o lixo, até porque a população era muito, muito menor do que é hoje. E os materiais não eram artificiais, eles eram biodegradáveis, como plástico, metal. Então, eles demoravam muito, era mais rápido para eles se decompor. O problema veio com o que? Veio com o capitalismo. Por quê? Lá no século XVI, entre o século, entre os 600 e 1700, começou a Revolução Industrial. Então, deixou de ter aquele cenário histórico de feudalismo, de imperialismo, e passou a ter o capitalismo, que é a ideia de obtenção de lucro, acumular riqueza. Então, até essa época, a maioria da população era rural, vivia nas áreas rurais, nas áreas naturais. Então, nessa época, no século XVIII, 1700, em todos os países, principalmente na Europa, as cidades começaram a crescer muito, né? Até chegar a um ponto que a cidade era maior do que a área rural, como é hoje. Então, o que aconteceu? Aquela ideia de você querer retirar só da natureza para sobreviver, que é chamada de subsistência, foi substituído para essa ideia de exploração desenfreada, de acumular riqueza, ter lucro. Então, começou a ter o processo de manufatura, o processo industrial, que é a substituição do homem pela máquina. E hoje a gente está na revolução, a gente fala que é a revolução 4.0, que é a inteligência artificial, a internet. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter essa ideia de consumismo, de você comprar as coisas sem necessidade. O que isso gerou? Isso gerou o problema que nós temos hoje, que é a poluição nas cidades, né? A gente tem vários impactos ambientais negativos. O que é o impacto ambiental? O impacto ambiental é uma consequência que acontece no meio ambiente, sendo que a causa é o homem, é uma ação do homem, né? Por exemplo, se você constrói muitos prédios, o que vai acontecer? Você vai ter o enchimento da cidade, você vai ter uma densidade populacional muito grande. E o que vai acontecer com os rios que tem em volta? Eles não vão dar conta dessa vazão de água. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer as enchentes, vai acontecer as inundações, né? Isso é um aspecto físico, tá? O rio que passa ali, ele não comporta o volume de pessoas que moram. Então, começa a ter os problemas de enchentes, de inundação. Isso é um problema físico, um exemplo. Um outro problema que eu também posso citar. Se você começa, se você tem, por exemplo, áreas de floresta, né? No norte é muito comum. Você desmata, você derruba, pra fazer o quê? Pra fazer plantação. Pra plantação de soja, de algum tipo de insumo. Ou pra pastagem, né? Pra colocar o boi ali pra pastar, né? Pra consumo de carne bovina. O que vai acontecer? Você vai ter um processo de problema de erosão, né? O solo, quando você planta muito, né? O solo, ele começa a perder seus nutrientes. Então, chega uma hora que ele fica estéreo. Ele não planta mais. Ele chama de desertificação. Ele simplesmente não nasce mais nada ali. Então, isso é um problema também. Outro problema, né? A ação do homem. É erosão. Você começa a construir muito. O que é erosão? É desagregação do solo. Então, o que acontece? A agricultura causa muito isso, né? Você começa a escavar, escavar. E o solo começa a desagregar. Não tem aquela cobertura vegetal. E aí, você começa a ter problemas de erosão. O solo começa a se desprender. E aí, começa a ter aquelas fissuras, né? Que se chama de ossoroca. Ou manchaduras no solo, né? Então, tudo isso são problemas físicos. Problemas biológicos. Contaminação dos rios, né? Você vai ter lá contaminação de peixes que morrem por mercúrio. Existem vários problemas. E também tem os problemas que a gente está mais habituado na cidade, que são os problemas sociais, né? Quais são os problemas sociais? A gente tem um monte. Por exemplo, carência de hospitais, invasão de áreas de mananciais, né? Você vai ter lá as favelas, as comunidades em áreas de... Aqui em São Paulo tem no Guarapirana, né? Ali na região, na Zona Sul, a gente tem muita área invadida. Um processo social também, tem até a fotinha aqui, ó, que é interessante. Tem um pézinho chutando aqui, ó, lá fora da casinha, né? Esse processo aqui, ó, não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que vale a pena comentar. Esse processo é chamado de gentrificação. O que é gentrificação? É quando o bairro, ele começa a ter uma alta especulação imobiliária, né? Então, começa-se a ter muito investimento de prédio, começa a se construir muito prédio. Então, o que acontece? O público que vai morar nesse local, geralmente tem um poder aquisitivo maior de quem já morava. Então, o que vai acontecer? Aquele cara que morava ali, que tinha uma casinha antiga, né? A casinha foi construída na década de 40, 50. Principalmente se ele paga aluguel, o que vai acontecer com ele? Ele não tem condições de continuar morando ali, né? Então, ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a ir para uma área mais afastada, para a periferia, né? Então, isso é chamado de gentrificação, né? A verticalização da cidade e a pessoa que morava ali, que ajudou a construir o bairro, ele é obrigado a sair dali, porque ele não tem mais condições financeiras de morar onde ele morava. Então, isso está acontecendo muito com os bairros aqui em São Paulo, né? Exemplo, Patuapé, na Zona Leste Penha, Vila Formosa, aqui na Zona Oeste, né? Posso citar, por exemplo, Lava, Pinheiros, mais Pompéia. São bairros que hoje são caríssimos de se morar, né? E só vivem quem tem herança mesmo, né? Quem tem a casa. Então, isso é um processo de gentrificação. O cara que morava lá, quando vai renovar o aluguel, fica tão caro que o cara é obrigado a ir para um lugar mais distante. Cidades que cresceram muito também, Guarulhos, né? Antigamente, Guarulhos era visto como periferia. Hoje tem bairros em Guarulhos, né? Bosque Maia, Shopping Maia, que são bairros de altíssimo padrão. Rosasco também, que você vai ter lá. Boa Vida, Bela Vista, Viliária, são bairros muito bons de se morar, né? Que hoje são muito caros, né? Um prédio, um apartamento custa R$ 500, R$ 600, R$ 1, algo que um trabalhador comum é impossível de conquistar, né? Então, isso é chamado de gentrificação. Não deixa de ser também um impacto ambiental negativo, tá? Então, voltando, né? Quando a gente teve esse problema do... Não é problema, mas esse acontecimento da população rural e para a cidade, a Revolução, isso é chamado do êxodo, né? O êxodo rural, né? Então, as cidades cresceram de forma desordenada. Não teve planejamento, né? As cidades cresceram de forma caótica. A gente só pode ver São Paulo, né? São Paulo não segue um padrão, né? Não teve um planejamento urbano, cresceu conforme o tempo foi passando, né? Diferente de Curitiba. Se alguém tiver a oportunidade de visita a Curitiba, vocês vão ver que Curitiba não é uma cidade planejada, né? É uma cidade... Se você ver a planta da cidade, o mapa, você vai ver que as ruas são bem parecidas, né? Elas são, assim, bem alinhadas, né? Ela teve um crescimento desordenado, mas bem menor do que aqui no Sudeste, tá? E o que aconteceu? Quando começou a vir o povo pra cidade, né? Teve o problema das doenças, né? Porque, assim, a pessoa fazia suas necessidades, mas pra onde ia esse esgoto, né? E ali, ficava ali mesmo, na frente da casa da pessoa, da moradia. Então, começou a ter muitos problemas de doenças, né? Doenças tanto de infecção como parasitas, né? Então, naquela época, o governo, principalmente aqui no Brasil, ele teve que tomar uma medida pra fazer o quê? Pra diminuir essas doenças, né? E uma forma disso foi o quê? Foi o saneamento básico, né? O que seria saneamento básico? Canalizar os rios, né? Evitar o contato da pessoa com o rio que já estava contaminado. E também fazer obras de abastecimento pra poder fornecer água potável pras pessoas, né? Se a gente vê isso lá nos romanos, né? Há milhares de anos atrás, eles já tinham esse sistema de abastecimento, que era os acrodutos. Se vocês pesquisarem uma coisa na internet, né? Os acrodutos eram canais feitos de pedra. E eles já traziam a água lá da fonte até Roma. Não eram os acrodutos. Já é um sistema de engenharia que tem milhares de anos. Então, o governo foi obrigado a investir em saneamento pra quê? Pra tentar diminuir o problema das doenças, né? Se a gente ver na época do feudalismo, ali na Idade Média, a gente vai ter lá a famosa peste negra, né? Que era a peste bubônica, que era transmitida pelo rato, né? Naquela época morreu um terço de pessoas, né? Mais ou menos 25 milhões na época. Em 1.100, 1.200, 1.200. Então, morreu muita gente. Não foi diferente também no século XX, né? Quando você teve a gripe espanhola e diversas outras doenças, né? Inclusive, agora a gente também tá passando por outro problema de crise de saúde pública, que é o Covid, mas não é tão decorrente por causa do saneamento, né? Ele não é a causa principal, quer dizer, a falta de saneamento, né? Mas, enfim, então, o que aconteceu? Lá na década de 30, né? Na época do Getúlio Vargas, que era presidente, ele instaurou o Código das Águas, né? Que é o quê? Que era uma lei que falava como o governo poderia explorar os recursos hídricos. Então, já nessa época, já tinha uma preocupação com não poluir, né? Os rios, os banossiais, as empresas. Só que isso era uma coisa, assim, muito incipiente, muito pouco difundida. Não era algo cultural como é hoje, né? Então, isso só se fortaleceu mesmo na década de 70, na época da ditadura, né? A gente chamou de ditadura militar, que foi de 64 ao 85. Teve o boom das obras, né? Então, começou a ser construído de tudo quanto é forma. E, mesmo assim, os militares não tinham essa preocupação com o meio ambiente. Eles queriam fazer estrada, fazer obra, né? E fazer a cidade crescer. O Brasil cresceu, né? Então, essa questão de meio ambiente mesmo, lá fora, surgiu na década de 70. Nos Estados Unidos, na Europa, essa preocupação com o meio ambiente. Só que no Brasil, isso veio 20 anos depois. Isso veio na década de 90, né? Que começou a ter lá o Código de Quioto. A gente vai ver depois algumas políticas que eram específicas para a preservação do meio ambiente. Então, aí a gente vem com o conceito de saneamento ambiental. Também pode ser também falado de saneamento básico, né? Então, o que é o saneamento ambiental? O saneamento ambiental é um conjunto de medidas que tem o objetivo de garantir a qualidade da água e a proteção ambiental e a qualidade de vida do ser humano, da população, né? Então, basicamente, o saneamento básico ambiental, ele é dividido em quatro frentes, tá? Eu vou citar aqui para vocês. Então, quais são as quatro frentes do saneamento? A primeira, abastecimento de água, né? O ser humano pode viver sem energia, mas sem água ele não vive. A gente morre se a gente não tiver. A gente consegue viver sem energia, mas sem água a gente não vive. É um insumo essencial para a nossa sobrevivência. Então, o primeiro é abastecimento de água. Só que não é qualquer tipo de água. Tem que ser uma água potável. Uma água que a gente possa ingerir. Então, a primeira frente, a primeira ação é abastecimento de água. A segunda frente é o tratamento do esgoto, né? Como eu falei. A gente ingere, a gente ingere fluente, a gente ingere esgoto. Esse esgoto não pode ser jogado de qualquer forma no rio, que vai poluir. Então, você precisa coletar esse esgoto e tratar ele, né? Como está aqui, ó, na imagem. Está vendo? Aqui na imagem, a gente pode ver o seguinte, ó. Essa foto aqui, ó. O esgoto vem para a caixinha, para a etia, é tratado, é jogado no rio. Ele tem que ser jogado no rio com tratamento químico. Para não poluir o rio e para não poluir a água subterrânea, né? Então, essa é a segunda frente. A gente chama de esgotamento sanitário. A terceira frente é o quê? Seria os lixos, né? Que a gente chama da coleta de resíduos sólidos. A famosa coleta seletiva. Você não pode jogar lixo de qualquer forma. Você tem que dispor esse resíduo, esse lixo, num lugar específico. Que é o famoso aterro sanitário. Então, a terceira frente é manejo de resíduos sólidos. E a quarta frente é o quê? É o que a gente chama da galeria de águas pluviais. Galeria de águas pluviais. Que é o quê? Que é você pegar tudo da água da chuva e dispor ela no rio, de forma que evite as enchentes. E também as águas do rio não sejam contaminadas. A gente não pode misturar esgoto com água pluvial. Quando eu falava água pluvial, é água da chuva. Por quê? Aqui no Brasil é muito comum, principalmente quem mora em comunidade, fazer o quê? Não tem a rede de esgoto lá, não tem a rede da Sabesp. Aí o que o cara faz? Ele tem lá o sistema lá, o vaso sanitário dele. Só que em vez de ele, como ele não tem rede de esgoto, o que ele faz? O esgoto dele, ele liga na rede de água pluvial, que a gente chama na água da chuva. Então, isso é um problema, né? Porque o esgoto que era para ir para a rede coletora, vai para o rio. Então, é uma forma que as pessoas fazem para evitar o esgoto na porta da casa. Mas aí, na verdade, o problema não é da pessoa, e sim da companhia, do governo, que não expôs a rede, a rede coletora. A gente vai ver que o saneamento é um direito da população. Então, não importa onde você morre, você tem direito a ter água potável e ter coleta de esgoto. É um direito da gente como cidadão. Até porque a gente paga por isso. Quando você paga a conta de água, você não está pagando lá, quando chega a conta da Sabesco, você não está pagando só a conta de água. Metade é a conta de água, metade é a conta de esgoto. Tanto que quem morre em regiões que não tem coleta de esgoto, paga metade da água. Por quê? Porque não tem o serviço de esgoto. Então, recapitulando aqui, quais são as quatro frentes do saneamento? Primeiro, abastecimento de água potável. Segundo, esgotamento sanitário. Terceiro, coleta de resíduos dos outros sanitários. E quarto, manejo das águas pluviais. Das gapas, que a gente chama de galerias de águas pluviais. Essas são as quatro frentes do saneamento. Então, aqui eu peguei da apostila, a gente pega o quê? O que acontece? A gente aqui tem dois exemplos de crescimento de cidade. Do lado esquerdo, você tem o crescimento desenfreado, são as periferias. É muito comum essa vista aqui, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, que cresceu de forma qualquer. E do lado direito, é uma cidade com crescimento planejado. As ruas bem definidas, a gente tem muita arborização. Geralmente, quando a cidade cresce de qualquer forma, é comum não ter árvore. Ou seja, a falta de vegetação deixa o lugar mais feio, deixa o lugar mais, como eu posso dizer, seco, deixa o lugar mais agreste. Quando você tem árvore, fica menos quente e visualmente fica mais bonito. Então, aqui a gente tem dois exemplos de... Seja todo mundo careca de saber, né? Um exemplo de uma cidade com crescimento caótico e do lado direito com crescimento planejado. Eu não sei especificamente qual lugar é aqui. Então, como eu falei, o crescimento desordenado da cidade vai ter vários problemas. Como eu falei, poluição dos rios, poluição atmosférica, poluição sonora, falta de privacidade. Enfim, tem um monte de problemas sociais também. E o que acontece? A gente tem o problema do esgoto. O esgoto que era para ser uma solução, ele acaba sendo um problema. Porque, infelizmente, nas cidades existem muitos bairros que não tem coleta de esgoto. Isso é um problema, porque o esgoto vai contaminar o solo e vai contaminar os custos de água. Isso também é um problema, porque pode gerar doença para a pessoa que mora ali. Malária, febre, amarela, hepatite. Então, são várias doenças que a água é usada como vetor de transmissão de doença. Então, o que acontece? Quando a gente fala de esgoto, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas a gente tem que deixar algo bem claro. Quando a gente fala de esgoto, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de esgoto, a gente tem três categorias. Você tem a coleta, o afastamento e o tratamento. O que é isso? A coleta, como o próprio nome diz, a coleta é a rede de esgoto que vai coletar o nosso esgoto. O que é o afastamento? O afastamento é quando você vai ter essa rede de esgoto que vai ser jogada para uma tubulação mais distante. Para uma tubulação mais distante do bairro, que é o chamado coletor-tronco ou interceptor. Toda a rede de esgoto vai ser jogada nesse coletor. Então, isso é chamado de afastamento. Você tem que deixar o esgoto, quanto mais distante do bairro, melhor. Para você melhorar a qualidade de vida e o mau cheiro também. E o terceiro é o tratamento, que é a ETE. Então, você tem a coleta, o afastamento e o tratamento. Então, é mais ou menos assim. Vou pincar o desenho aqui. Então, aqui você vai ter... Vou fazer em forma de gráfico. Então, imagina que você tem aqui a rede de esgoto, que são as redes coletoras. A gente chama de RCE, rede coletora de esgoto. Então, essas redes vão captar todo o esgoto da cidade, do bairro. E todas essas redes vão se conectar em uma rede maior. Em uma rede de diâmetro maior. Que é chamada de CT. Coletor-tronco ou interceptor. Esse coletor, ele vai, sempre por gravidade, ele vai chegar aonde? Ele vai chegar... Vou puxar o desenho aqui. Ele vai chegar na ETE. Que aí seria o tratamento. Que é a extração e o tratamento de esgoto. Aí aqui vai ter os tratamentos químicos. O esgoto vai ser, vamos dizer assim, purificado. Ele vai ter sua carga poluente retirada. E aí sim, joga esse esgoto no rio. Não que seja uma água potável. Nunca vai ser. Mas de forma que não polua o rio. Então, é esse o sistema. Coleta, a gente chama de coleta. Afastamento. E tratamento seria a ETE. Essa é a sequência. Bom. Então. Vamos aqui. Um fator muito característico das cidades. Que cresceram como São Paulo. São Paulo. Mas Metrópolis. São as. A gente chama das. O nome certo. A gente chama geralmente de favela. Mas o correto não é falar. A gente fala ou comunidade ou núcleo de baixa renda. Então, a gente tem exemplos de periferia. As periferias começam como comunidades. Depois elas vão se urbanizando. A rua é asfaltada. Chega a rede de abastecimento. Depois chega a rede de esgoto. Mas ainda tem aquela característica. Moradores de baixa renda. Não tem árvore nas calçadas. Então, ainda tem essa característica. Então, o que acontece? Essas áreas são as áreas mais vulneráveis. Numa cidade. São as áreas de comunidade. São as áreas que mais sofrem com a falta de infraestrutura. E elas não são novas. Existem áreas. Comunidades são muito antigas. que são tão distantes da cidade. Que até hoje carecem de muito serviço. Então, é um ciclo isso. Sempre, cada vez mais as pessoas vão morando distante do centro. Porque o centro vai ficando muito caro. Então, a mancha vai crescendo. E cada vez vai ficando mais dura. Vamos dizer assim. Bem, então aqui, outro problema também. Outro problema que é muito sério. Que tem a ver com saneamento. É o que? É o desmatamento. Então, aqui, na região sudeste, era tudo mata atlântica. O bioma mata atlântica. Então, toda essa mata atlântica, acho que 30% foi cortada, foi desmatada. Para dar lugar às cidades. Então, como eu falei antes. O problema de você cortar a cidade. Ou cortar a vegetação. Queimar a floresta. Primeiro que a fauna e flora vai para o saco. Você perde. Muitos animais são extintos. Muitas vegetações também são extinguídas. Então, você tem esse problema da extinção. Na fauna e na flora. E outro problema também, como eu falei. É o empobrensamento do solo. Mas, usando tanto o solo, chega uma hora que ele fica infértil. Ele não serve mais para a agricultura. Então, o que acontece? Tem que construir nele. Permeabilizar. Fazer uma cidade. Alguma coisa. Não dá mais para usar para plantar. Aqui a gente tem uma foto de uma... Não sei o que é isso. Parece ser um sítio. Pode ver que aqui é um morro. Então, a gente pode ver aqui que o cinta claro é o lugar do solo infértil. O solo estéreo. Ou seja, só nasce com vegetação rasa. Tipo a arvalaninha. O solo não tem mais nutriente. Então, não dá para nascer mais nada nele. É terra morta. Mas, você pode ver que no fundo ainda tem. O solo ainda é bom. Porque ele tem uma vegetação. Quando o solo fica infértil, ele tem só aquela vegetação bem rala. Bem ralinha. Então, como eu falei. Quando tem desmatamento, você vai ter o problema da extinção das árvores. E também da fauna. Que são os animais. Tanto terrestre como aquático. As perguntas falam sobre a questão do reflorestamento. Falaram assim, ah, professor, mas eu vejo lá na cidade, lá onde eu moro, lá no interior, que o pessoal corta. Eles cortam, eles tiram a floresta dali e replantam. Principalmente com o eucalipto. Tem problema? Tem. Por quê? Porque o eucalipto... Qual o problema do eucalipto? Ele não é uma espécie nativa. Ele é uma espécie, a gente chama de uma espécie exótica, invasora. Ele não é natural da matatula, se não me engano. Então, o que acontece? Quando você planta em floresta o local que foi desmatado o eucalipto, não é que você está melhorando, você está deixando menos pior. E se você não deixar nada ali, vai matar tudo. Mas se você coloca uma plantação de eucalipto, você vai ter ainda um resquício de fauna e flora. Mas, por que eu falo resquício? Porque mesmo você plantando eucalipto, você vai perder. Os pássaros que viviam ali não vão mais ficar lidos. Os mamíferos que tinham ali não vão se alimentar do eucalipto. Então, você tem uma perda, sim, da biodiversidade. Você planta o eucalipto que, vamos dizer assim, não é o ideal. É o menos pior. O ideal mesmo é você plantar com vegetação nativa. Mas o problema é que a vegetação nativa é muito cara, que é em viável financeiramente. E demora muito tempo. Essas espécies demoram para crescer. O eucalipto, ele cresce muito rápido. Ele nasce em qualquer lugar. Então, tá. Então, o que acontece? Aí, vamos falar um pouco sobre saneamento aqui no Brasil. De forma geral, no Brasil, ele tem um índice de tratamento de água muito bom. Ou seja, a maioria das cidades, 90% das cidades, elas têm serviço de saneamento, de abastecimento. Muito bom. Quase beirando a universalização. Quando a gente fala universalização, quer dizer que 100%, né, todos os municípios, né, são atendidos plenamente por serviço de água. Ninguém fica sem água. Não importa onde esteja. Seja na cidade ou lá, no Cafundão do Nordeste. Não importa. Todo mundo tem acesso. Atendimento 100%, vamos dizer assim. Só que no Brasil não é ainda 100%. É mais ou menos 90% a 95%. Por quê? Porque tem regiões que não existe água. Por exemplo, Amazonas, né, que pra você chegar em sete cidades tem aqui de balsa, não tem estrada. E as regiões do Nordeste, né, no interior do Nordeste que não tem, não tem sistema de abastecimento, né. É tudo por poço mesmo, né, poço artesiano, tá. Então ainda não é universalizado, tá bom. Esgoto piorou, né, atualmente esgoto é pior, porque só 50% da população brasileira, metade, tem acesso a coleta de esgoto. Quando eu falo coleta, o que? Coleta de 220 milhões de brasileiros, 110 milhões tem o esgoto coletado. Veja bem, coletado. Só que desses 110 milhões, só 50% é tratado. Ou seja, de 220 milhões de brasileiros, só mais ou menos 50 milhões, 65 milhões, tem o esgoto coletado e tratado, né. Ou seja, o esgoto vai pra Ete, né. Desse 50%, só o esgoto é coletado e é jogado de qualquer forma nos rios. Então é o problema. Então, desses 50%, metade tem o esgoto aí, o esgoto tratado. Então a gente sabe que o esgoto, né, a gente trabalha lá com saneamento, a gente fala que o esgoto é a bola da vez. Por quê? Porque assim, o que já tinha que fazer de água, já fez, né, não tem muito o que fazer. Claro, tem andares que faltam água, são problemas crônicos, como eu falei no Nordeste, no Amazonas. Só que assim, o foco, o investimento, tá sendo mais em esgoto, né. Porque, justamente por isso, pra poder universalizar, chegar em uns 80% do serviço de esgoto no país. Porque ainda é uma área muito deficitária, muito carente, né, que é o investimento. Só que também a companhia, ela também pode captar investimento de fora. Ela pode captar investimento de bancos estrangeiros, né. A Sabes faz isso, né. Que é chamado do BIRD, né, que é o banco internacional, né. E também tem alguns bancos japoneses que também investem aqui no Brasil também. Então a gente, já tá terminando, tá pessoal. Então a gente vai concluir, né, que o saneamento ambiental, você precisa ter, você tem que estar trabalhando ao mesmo tempo as quatro frentes dele. O abastecimento, que já tá bem, tá bem confortável, tá bem estável, né. O esgoto, que ainda precisa muito trabalhar, é a área mais crítica. Coleta de lixo, de coleta... A gente vai ver, especificamente, uma aula só sobre resíduos sólidos. A gente vai ver que a parte de... A coleta de lixo, de resíduos, é boa no país. A coleta é boa, né. Só que a disposição é ruim. Infelizmente, tem muitos, muitos aterros clandestinos. Existem muitos lixões no São Alberto, né. Não estão regularizados, inclusive em São Paulo, tá. E também a questão das galerias de águas pluriais, tá. Também sempre tem que se fazer obras de canelação de rio por causa do crescimento da mancha urbana. Aí a gente vai entrar no índice, né, como eu falei pra vocês. Eu falei dos índices, né. Índices de cobertura ou índices de atendimento. Você, como eu falei, tanto o governo como as companhias, elas podem, elas geralmente fazem programas de educação ambiental. A Sabesp, ela tem um programa chamado Pura. É o Programa de Usos Racional de Água. É o Pura, né. Então, o que é esse Pura? São profissionais da Sabesp que vão em escolas ou trazem alunos pra unidade. E eles falam lá sobre o consumo racional da água, né. Como evitar desperdício, fazer limpeza da caixa d'água, né. Dicas pra você evitar vazamento, reclamações. Então, é toda a questão da possibilitação da educação ambiental, né. Então, a educação ambiental, ela influencia também no indicador. Lembra, lembra que eu comentei pra vocês ontem, né, que em 2014 teve a crise hídrica, né, em São Paulo. Então, a gente tinha um costume muito de gastar água de forma besta, né. Assim, a gente tinha lá, como, né, na rua você via lá, a velha lavando a calçada com água, né. Ou o cara com a mangueira lá lavando o carro, né. Depois da crise hídrica, isso mudou, né. Teve uma certa mudança. As pessoas se tornaram mais conscientes. Então, elas estavam usando a água só, assim, só porque é preciso mesmo. Estavam gastando de forma à toa, né. Porque tanto pela questão financeira, né, que a gente paga por isso, mas também, principalmente, pelo aspecto, como eu falei, né, ambiental, né. De você se preocupar com o meio ambiente, que essa água sai de algum lugar. Então, aqui a gente vai ver a tabela, tá. Essa tabela aqui, ó, uma tabela, como que era a situação do Brasil em 2011. Então, ela já está desatualizada. Precisa ser atualizada, né, 10 anos atrás. A gente tem aqui uma ideia, ó, das quatro frentes, ó. Lembra, ó. Rede de água, rede de esgoto. Manejo de resíduos e manejo de águas pluviais, né. Então, aqui, ó, como é que era o atendimento, tá, por município, né. Então, por exemplo, ó, tem dados tanto para 2000 como para 2011. Então, aqui são quantidades de municípios, tá. A gente sabe que o Brasil tem mais ou menos 5.550 municípios, né. Mais ou menos, tinha entrou nesse número aí. De lá para cá, os municípios foram criados, tá. Mas, naquela época ali, ó, se a gente tem uma noção aqui, ó, de 2000 para 2008, né, a gente pode ver que teve, como é que se interpreta essa tabela, né. Então, por exemplo, ó, aumentou a quantidade de municípios, né. Em 2000, existiam 5.157 municípios. Em 2008, foram criados, quanto? 37, né, foram criados, não, 57 municípios foram criados em oito anos. Mas como é que você interpreta aqui, ó, você vai interpretar pelo valor referente ao ano, né. Então, por exemplo, ó, em 2000, existiam, é, nos 5.507 municípios, 5.400 quase eram, tinham redes de água, né. Aí, ó, em 2008, nos 5.564, 5.331 tinham redes de água. Então, o que importa aqui é o número aumentou. O número aumentou, melhorou o atendimento. É isso que importa, né, assim, resumindo. Então, a gente pode ver que os números sempre aumentaram, né, por causa dos investimentos que foram feitos durante o período, tá. Você pode ver que de 2000 para 2008, sempre aumentou o número, né. Olha só, o valor mais absurdo, né, que mais se destaca aqui, ó, é na região centro-oeste, ali em Brasília, Goiás. Olha só, rede de água, ó, em 2000 existiam só, na época existiam 440 municípios que eram atendidos por rede de água, né, ou seja, abastecimento público. Mas em oito anos, ó, triplicou, né, mais que triplicou, mais, ó, triplicou a quantidade de municípios que eram atendidos por rede de água. Não quer dizer que, veja bem, essa tabela não quer dizer que os municípios, 100% dos municípios eram atendidos. Quer dizer que os municípios foram atendidos, mas em porcentagens diferentes, tá. Não quer dizer que aqui, por exemplo, na região sul, por exemplo, dos 1142 municípios que eram atendidos por água, esses 1142 municípios eram atendidos 100%, alguns 80, alguns 90, mas quer dizer que de alguma forma eles passaram a ser atendidos. Passaram a ser contemplados com um dos quatro serviços, tá. Então a gente pode ver que o valor melhorou, né, se a gente pegar, por exemplo, esgoto, né, ó, se a gente pegar esgoto, a gente pode ver também que no esgoto teve uma melhora substancial, né, ó, no geral no Brasil, né, ó. Em 2000, nos 2837 municípios eram atendidos por serviço de esgoto. Pulou pra 3069, né, mais ou menos aí, quase 200 municípios, né, isso pra esgoto, né. Mas a gente pode ver que resíduos sólidos, coleta de resíduos não mudou tanto, tá vendo, não cresceu tanto, né. Por quê? Porque o resíduos sólidos foi investido mesmo na década de 90, né, então a gente pode ver que cresceu, mas não cresceu tanto quanto esgoto ou água, tá. Então ele fala lá, ó, em 2011, ó, dos 78 milhões de habitantes no Brasil, quase 92% da população tinha acesso à água total, né, ou seja, mais de 6 milhões de habitantes ainda não tinham acesso. Porém, segundo a OMS, 7 milhões de habitantes no Brasil não têm acesso à rede de esgoto, isso pra 2011, tá. E aqui, pra finalizar, né, a gente tem um site que eu vou mostrar pra vocês na aula que vem, na segunda-feira que vem, é o chamado CINIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. É um site que tem tudo compilado lá, todas as informações referentes aos indicadores, né, os indicadores de saneamento. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha nesse site. Eu vou montar um mapa junto com vocês, mostrando, a gente vai montar um mapa, eu vou montar, né, vocês vão olhar, mostrando como que é o mapa de indicador de saneamento, tá bom? E por fim, né, o resumo, né, a gente viu o que é o saneamento, né, as quatro frentes, e o saneamento, ele sempre tá baseado no desenvolvimento sustentável, né, na sustentabilidade. Sem a sustentabilidade, o carro não vai pra frente, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês. A apresentação já tá disponível no CINIS. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Tranquilo? Pessoal? Tranquilo? Tá. Então, beleza, eu só vou puxar aqui a lista de chamada, né, com o CINIS. Beleza? Então, a gente volta na semana que vem, tá bom? Aí a gente vai fazer a parte de uma aula prática, tá? Ótimo. Beleza, pessoal, então, bom descanso pra vocês aí, e aí a gente se vê semana que vem, beleza? Até mais. Ah, lembrando, tá? Como sempre, né, as aulas aqui no canal, eu também sei que tô postando aqui a... Deixa eu entrar aqui, peraí. Ó, já tá disponível aqui a primeira aula. Até me coloquei aqui, vou tentar fazer um... Promover meu canal aqui. Ah, já tô colocando a primeira aula de ontem já tá disponível, tá? Então, como sempre, né, sempre vou tá colocando aqui as aulas pra vocês no YouTube, beleza? Tá bom? Eu vou até compartilhar aqui a primeira aula. Compartilhar aqui no grupo. Aula 1, né? Aula 0, né? Tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê então semana que vem, tá bom? Bom descanso pra todo mundo. Obrigado pela aula, professor. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.